Tem que dar a frente, senão eu não... Peraí, peraí, peraí... Peraí, peraí... Peraí, peraí... É, mas precisa ativar lá em cima, velho. Como é que faz isso, bicho? É, ué, colocar os dois magulhos lá em cima. O que quer ser, porque quer ser, pois é? Que ser, depoisDE, arriba... Peraí, peraí, por ser, bicho, pouquinho... Oh galera, esse elevador não levanta mais longe Pra mim não vai funcionar não, mas bora Levanta filho, levanta e veja a luz 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 Precisa ativar o negócio aí Vem lá em cima rapaziada Levar essas paradas Ai, vela, gol mais Bora ver se o... Alguém testa se o... Se o elevador levanta mais Segura aí É, tem uma bota Mas vocês vão e... Uma bota fechada ou aberta? Quer ajuda aí, galera? Eu passo O galera, galera Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Saldi, Carlos Saldi, Carlos Não Não, você tá puxando pra baixo Você que tá puxando pra baixo Tá na ponta o negócio Aí, pronto Pega o outro Ah, já pegou Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Que ajuda, que ajuda Ô, ô, aquela parada tá pra cima não, né, Cleber? Caralho, velho Caralho, velho Peraí, galera, preciso pegar minha Peraí, galera, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, Cleber Peraí, Cleber Bora Eu vou te pegar minha luz Calma aí Calma Bora Você vai ver a luz Que haja luz Não, espera a gente, espera a gente Espera a luz Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus amado Eu? Ah, ah, ah Socorro, socorro, socorro Socorro Meu Deus Ih, mano Ih, deu errado Deu certo Ó, velho Ó, velho Ó, velho Ó, velho Carlos foi muito pra ára Carlos En Ég er Boa Ég er Ég er